E aí, queridinhos? Mais um vídeo aqui de Dragões do Dogma 2. Vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá pegando aqui a escama de dragão e também aqui o cristal de Cercep, ele que cai dos dragões aí, certo? Bom, queridinhos, esses locais aqui, ó, são locais que é certeza que vocês vão encontrar um dragão aqui nessas mediações, certo? Aqui também tem um, ó, na montanha do dragão, aqui também, certinho? São locais aí que é de fácil acesso vocês terem os dragões. Quando vocês finalizaram os dragões e quiserem que eles respawnam, eu geralmente faço aí, sento naqueles banquinhos e giro sete dias, ou então eu coloco também 24 vezes ali pra cochilar, que aí é certeza básica que os dragões vão todos retornar. Certo? Vou tá finalizando um dragão aqui, mostrando pra vocês, com a gente pegando o item. Como vocês viram aí, a gente pegou aqui cristal, Cercep e escama de dragão também, queridos. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já peça o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento, assim como também o teu comentário, manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões, e não deixe de assistir a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês, que tá aqui no finalzinho desse vídeo, com todas as nossas dicas e explorações daqui de Dragões Dogma 2. Certo? Vou ficando por aqui, forte abraço a todos, tamo junto que é nóis! Tchau! 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 Tchau!